Há dois tipos de dor neste mundo. A dor que machuca. E a que modifica. Isso aqui... não vai preencher o vazio do seu coração. Volta pra casa, né? Fique em paz. É o que a Vivienne ia querer. Oi, Brian. É, olha, eu li o seu livro e não acredito que eu... O que vocês fazem, o que se tornaram, não é da minha conta. O mundo tá cheio de homens desprezíveis como vocês. No mundo ideal, tudo o que fazemos tem um preço. Mas não estamos no mundo ideal. As pessoas fazem coisas ruins. Se você tem sorte, tem a chance de consertar tudo. Só que, na maioria das vezes, não tem punição. Mas essa não é uma dessas vezes. O erro que cometeram foi matar a minha amiga. Então, eu vou matar cada um de vocês. E a única tristeza que eu vou ter é que só vou poder fazer isso uma vez. E a única tristeza que eu vou ter é que só 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 vou ter é que Se inscreva no canal Se inscreva no canal